Ela é muito especial E me cuida com amor Não importa onde eu vou, sempre ao meu lado vai estar Ela é a minha mãe Me acorda todo dia com um beijinho E prepara o meu lanche com carinho Ao meu lado sempre está Não se cansa de me amar Ela é muito especial E me cuida com amor Não importa onde eu vou, sempre ao meu lado vai estar Ela é a minha mãe Me ajuda nas tarefas da escola Se preciso ela joga até bola Ao meu lado sempre está Não se cansa de me amar Ela é muito especial E me cuida com amor Não importa onde eu vou, sempre ao meu lado vai estar Ela é a minha mãe Nunca vão me esquecer O que ela me ensinou Com mamãe Com mamãe eu aprendi Que Jesus Que Jesus sempre me amou Ela é muito especial Ela é muito especial E me cuida com amor E me cuida com amor Não importa onde eu for, sempre ao meu lado vai estar Ela é a minha mãe Não importa onde eu for, sempre ao meu lado vai estar Ela é a minha mãe 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 Obrigado.